Fala galera, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra poder avisar vocês que eu vou voltar com o canal, tá? Eu tô com alguns probleminhas, meu microfone tá dando pau Eu preciso ver alguém aqui na minha cidade que consiga arrumar Ele tem um botãozinho em hold aqui do lado Que ele trava os outros botões Ele tá dando mau contato nesse sistema E ele não tá reconhecendo que o botãozinho não tá funcionando Tipo assim Eu vou apertar, o botão tá desativado E ele fica bloqueando os botões Achando que o botão tá ativado, entendeu? Então, é por isso que eu tô um tempo parado Também por ter desanimado um pouco, né? Deu uma desanimada aí, algumas coisas E eu tava adquirindo alguns equipamentos novos também, tá? Então, pra vocês verem Eu tô até com a iluminação um pouquinho melhor Suando pra caramba Porque o estúdio aqui onde eu gravo é muito quente Eu tenho que ver se eu coloco um ar-condicionado aqui com urgência Tô derretendo aqui, velho Mas eu vou tentar gravar um vídeo pra vocês Durante essa semana, tá? Esse vídeo agora vai ser curto Só explicando que eu tô voltando, tá? E que a gente vai ter mais conteúdos Eu vou tentar tá postando segunda, quarta e sexta Toda semana Segunda, quarta e sexta Sábado e domingo eu vou tá gravando Segunda, quarta e sexta vai ter vídeo, tá? E pra você que não me segue no Instagram O Instagram vai tá aqui o primeiro link da descrição E você pode ir lá no Instagram também Arroba Eliezer Prado OFC, tá? Você pode ir lá no Instagram Que sábado e domingo Quando eu tiver gravando Eu vou estar colocando lá Avisando a vocês Vai tá todo o making of Lá, tá? Toda a gravação externa Vai tá lá no Instagram, tá? Vai tá exposto lá Tá bom? Então é isso daí, galera O vídeo vai ser hoje bem curtinho mesmo Só pra avisar vocês Que eu estou de volta, tá? Pra vocês ficarem cientes E preparar Porque segunda-feira agora, tá? Amanhã, né? Esse vídeo vai sair hoje à noite Amanhã já tem vídeo, tá bom? Amanhã já tem vídeo Quarta tem vídeo Sexta tem vídeo Ainda não gravei Mas vou gravar, tá bom? Então é o que eu peço pra vocês, tá? E me ajudem, né? Porque eu tô tentando arrumar esse microfone Mas tá sem jeito Eu não tô achando gente confiável Nessa cidade pra poder arrumar E eu tenho medo de entregar pra alguém E piorar E já acabou a garantia Eu tinha um ano de garantia Já tem mais de um ano que eu tenho ele Então não tem muito o que eu fazer Mas é isso, pessoal Eu agradeço a todos vocês Por estar aqui conosco, tá? Seguindo, ajudando a gente Compartilhando E vamos crescer Eu quero ver se esse ano de 2022 A gente chega nas nossas metas, tá? Terminar esse ano aí Com 50 mil inscritos Pra mim já tá bom demais, cara A meta é 100, né? Se der tudo certo Vamos pro 100 Mas caso contrário Caso não dê certo Da gente conseguir, né? Os 100 mil inscritos Tá top demais Muito bom Tranquilo, tá? E vai dar tudo certo Então muito obrigado a vocês Que estão nos seguindo E dando esse apoio Compartilha o vídeo, galera Se inscreve Compartilha pros seus amigos Comenta aqui embaixo Tá? Deixa o like Deixa o dislike E é isso, galera É o que eu peço pra vocês Me deem força Pra poder continuar Quem gosta do meu conteúdo Me ajuda Que eu vou estar sempre tentando Trazer A melhor qualidade possível Pra vocês, tá? Obrigado a todos Que Deus abençoe vocês Até a próxima Tamo junto Foi Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe vocês